E aí O O O O O RP não tacou dois turnos, cara. Vai se fuder, mano. Meu Deus, não pode ganhar. Vamos embora. Comecei na versão baixa E hoje eu tô na alta Tô jogando no Rurotes Onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag É hot de verdade Não é à toa que são Top da atualidade Não tem segredo, mano. Vem se divertir Hoje passa a sua PT E venha ser feliz O último dia do dia Galera, bag no 3, hein? Prepara o clip Pegue no 3, hein, ó Ó Cata essa ponte se rota, hein, caralho Pegue no 3 Pegue no 3 Mais uma Mais uma, hein, ó Ó, pegue no 3, ó Vou clicar Aqui, ó Vou pôr aqui em cima, ó É isso aí, galera, ó Uma semaninha de bosses Olha aí meu balanço aí, ó Beleza? Uma semaninha de bosses 600kk Marcoleta Obrigada Obrigada Não ganha mil reais Do nada, né, véi? Isso aí é o que serve É o Vai tomar no cu, cara Na moral É não valeu isso aí Então vê, Ramos Se já um denar lá Tem que pegar lá Esse acedacinho, caro de Deus Mostra aí pra gente ver o loot Isso aí é matar o verão Mas nem vou Ele é o único do loot dele hoje Um Dez Dois Pum Pum Vem fudena Vem fudena Vem fudena Vem fudena Chama no bowl, rapaziada Chama no bowl Ah, não perde o boss, não Perde o boss, não Ai, dropei Eu decidi pichal, velho Ah, eu decidi pichal Ai, velho... Ai, velho... Ai, velho... A luta mesmo, amor... Sertunda... Ai... Script Guide... Se eu não me engano, tá 15k, mano... 15 ou 16k... Não, minto... Acho que é 16 venda e 14 pontos... Foi bem específico... Cobra Rod, porra... Ihi... Aê, caralho... Presente de aniversário, porra... Xandebra... Este Secura, não sei... Saliu este viernes, não? Secura? Pobre Juan, pero que pasa, tio? Que desvidite... Oh... What? Tio... Ola? Ola, tio? Na boa cultura, chicos... Falco Lourdes World! Que venido? Uuuuuh... No me lo creo, tio, no me lo creo... No me lo creo... RUN! OOOU! Siii! Verga tio! 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 2... 3... 3... 3... 1... Caralho, topou o outro velho, cagado da foda. Nunca perdi, nunca perdi. Coralho, topou o outro velho, cagado da foda. Tchau, 05. O lato, tampou o outro velho, cagado do outro velho, cagado da foda. Desenvolvido pelo tando do outro velho, cagado da foda. Cagado do outro velho. Eita, um, acabou o beat, acabamos porra, uuuh, mas acabou. Acabou, vamos passar a parte dos vestiários aqui? Acabou! Acabou! Olha, tudo verdinho, rapaz. Olha, tudo verdinho, velho, pesadinho, rapaz. Só falta dar pra uma pega. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. É isso, mano. Último do tíbia, velho, acabou. Os doentes. Mano, isso aqui, velho, foi bom de fazer. Isso aqui eu fiz antes do Egito, velho. Isso aqui eu tô sem tempo pra caralho pra fazer, velho. Então assim, a questão do bestiar o mais difícil depende muito, né, qual você faz. Pra mim foi o Robozomba. Isso aqui pra mim fazer... Tô tudo perdido, velho. Isso aqui foi trampo. Rojão? Será que nem preparei o olho do Rojão? Eu acho que é colocado a música de Vitória do AyrtonC. Matar? Tá rolando. Que é do Brasil. Vamos botar aqui um E-Tetra, peraí. E-Tetra. Não dá nem rolar uma E-Tetra. Abre aí, porra. Ah, e Ayrton aqui... Ai, caralho, que coisa linda, velho. Mostrar aqui, né, parei. Plantinhos completo. Reptions, tudo completo. Slime completo. One Dead, as cinco páginas. Todos os fantasmas do Soul War. Aparição. Nossa, isso aqui... Meu amigo... Isso aqui, velho... Aparição de Thaiss é foda, hein, mano. Tem que caçar pra caralho Thaiss. Não, é todo feito, velho. Não, deixa eu salvar isso aqui. Que legalizou! Eita, peraí, tivé. Ah, tá realizando, tá realizando. Ai, caralho, 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 caralho. Ai, caralho, 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 caralho. Agora sim, já. Tira a frente, tira a frente. Tira a frente, tira a frente. Melhorizar большое. CheLLWas! Che ernst comprendre! Che mãos! Che滿ou. Che春 Roman Roman, Tira a frente. Uma vez mais teuidade. É uma vez mais teuidade. Í, duroente. Transcrição e Legendas Pedro Negri